A chegada do Leia Santos provocou um alvoroço. A criançada não perdeu tempo e logo fez as escolhas entre dezenas de opções de livros e gibis. Eu peguei dois gibis para ler para o meu irmão. Qual gibi que você pegou? O da turma da Mônica. A maioria preferiu mergulhar nas histórias aqui mesmo, em frente ao centro de convivência do Morro Santa Maria. Junto ao lago Kivu, segurança e sossego nos envolvem. Já deu para perceber que esta é uma das paixões de Andrei e lhe garante que lê um livro por semana. Eu pego na biblioteca da escola, no máximo um livro por semana. Aí quando eu consigo ler, eu pego outro. O que você acha? A leitura é bastante importante? Sim, né? Tanto para a gente falar direito, o nosso português, melhorar o nosso português, a nossa história na mente. Em 12 anos, o Leia Santos registra mais de 25 mil leitores e quase 42 mil obras literárias adotadas. Um incentivo e tanto a um hábito comum a apenas 56% dos brasileiros. O segredo do sucesso é fazer circular livros que estavam parados em casa e que as pessoas não conhecem possibilidades de fazer que isso circule. Muitos livros estão em cima de guarda-roupa, às vezes o livro é do vovô que não lê mais, ou então livros da época da escola que está em casa, ninguém mais mexe. E basta que o Leia Santos peça para a população doar e a população doa e a gente sai nas praças com a nossa unidade móvel. E basta olhar, dizer para as pessoas que é de graça, que elas podem pegar gratuitamente e elas levam. E a gente sai nas praças com a nossa unidade móvel e a gente sai nas praças com a nossa unidade móvel.